Hoje tem mais um desafio aqui no Magazine, Nat versus Mika. Até agora, cada uma venceu uma prova. E dessa vez, quem será que levou a melhor, hein? Foram três circuitos muito animados que nós passamos até chegar, olha só, ufa, ao resultado final. E você ainda vai ver como os ovos de Páscoa vegano estão ganhando espaço no mercado. E na cozinha nós vamos preparar uma deliciosa fogaça de queijo com tucumã e ainda banana. E tem também arroz maranhice. Três horas e cinquenta e cinco minutinhos, a gente começa o Vivo Magazine nessa quarta-feira. A partir de agora, muito boa tarde a você de casa. Boa tarde, Mika. Boa tarde, Nat, boa tarde a você de casa. Você sabe, né? Com a gente a sua tarde fica muito mais gostosa, muito mais animada. E hoje, inclusive, vai ficar, sabe com o quê? Com sabor, assim, bem cabocinho. Pois é, né? Essa receita que a gente acabou de acompanhar aqui no comecinho do programa já está dando água na boca, Mika. Está dando água na boca e eu vou direto para a cozinha porque eu também quero aprender a fazer. Você de casa, fica de olho porque a partir de agora a gente ensina a preparar uma fogaça de queijo com tucumã e banana. Ai, delícia. Daqui a pouco você vem provar. Eu vou. Vamos lá para a nossa cozinha. Então, aí você sabe, né? Que a gente adora aquela receita, assim, que é bem cabocinha. Então, pelo menos uma vez por semana, tem um tucumã passeando aqui pela nossa cozinha ou tem uma banana. Gente, a fogaça é tipo um pastel, uma massa de farinha de trigo, pode ser frito ou assado. E aí, não é italiana. Em 1977, uma brasileira, filha de italiano, foi quem criou uma massa desse tipo, fechada, igual a um pastel que só tem aqui no Brasil, viu? Por enquanto. E a nossa convidada de hoje, justamente, trouxe essa receita para a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Ela, que é gastrônoma e vai justamente ensinar essa massa da fogaça para a gente. Inclusive, a gente vê por aí, né? Fogaza, fogaça. Vem com vários nomes, né? É, é isso. Diferentes, assim. E me conta, como é que começa a nossa massa? A nossa massa, ela é uma massa. Ela é uma massa de trigo. Você pode fazê-la com trigo, só com trigo. E pode fazê-la também com o aipim. É quase como se fosse a mesma massa do pão de batata. Tá? Você pode fazer com e pode fazer ela sem. Ou seja, pode usar a macaxeira também. Aí é que ela fica mesmo com o gostinho da nossa terra. Fica uma delícia. Quer que eu aqueça o leite para você? Deixa eu colocar aqui no fogo aqui. O leite é morno. A gente vai usar o leite morninho. Ele vai começar a aquecer aqui o nosso fogo. E aí você aí vai começar a acrescentar os ingredientes já? Já. Eu vou montar. Bom, primeiro vai ser o sal. O açúcar. E aí uma coisa que eu achei super interessante, eu vi o fermento aqui, achei que ela ia começar pelo fermento, só o fermento, ativar alguma coisa assim. Não, não é preciso não, porque isso aqui é seco. Então pode ir misturando o fermento junto mesmo. Pode misturar tudo junto, sem problema nenhum. É uma massa bem seco, ela não custa muito. Isso que é o azeite português, tá? Se não tiver azeite português, pode colocar óleo também. Mas com certeza faz diferença, né? Com certeza, o sabor é bem mais. Bom, já misturamos, né? O azeite, o sal, o fermento, o açúcar. O leite já tá morno. Dá uma olhadinha se já tá. Porque aqui por causa do estúdio, tá bom? Isso aí é assim. Pronto, então. Porque aqui por conta do estúdio, acaba que fica gelado quando fica aqui em cima. Eu acho que tá morno. Tá? Tá em dúvida? Quer que eu veja se tá morno? Sim. É porque a mão da gente fica gelada também. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui. Deixa eu derramar na minha mão que eu sinto que tá. Tá bem pouquinho morno. Tá? Tá. Tá no ponto, né? Quer um pouquinho mais ou não? Não, tá bom. Então. A gente perde... Aqui tem meio litro de leite, tá? Meio litro de leite. Ela é uma massa que você pode fazer vários recheios, tá? Você pode fazer pão com ela, você pode fazer o cabocinho. É o que nós vamos fazer hoje. Isso aqui é o trigo, tá? Tá. Deixa eu ir tirando daqui. Aí, Luzete, eu vou te pedir um favor. Vai te colocar a farinha de trigo do lado de lá, pras pessoas acompanharem o ponto da tua massa nessa câmera que a gente tem aqui, que fica melhor. Tá? E aí o pessoal de casa vê direitinho como é que vai ficar o ponto. Se quiser, eu posso ir colocando pra você, se quiser ajuda, quer? Não, eu posso ir tirando com a mão. Eu sou canhata. Ah! Deixa eu colocar mais próximo. E aí você vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Sim. E misturando. Ela amassa bem rápida, ela não custa muito. Pela quantidade da farinha de trigo aqui, tô achando que daqui a pouco vai ter que colocar a mão na massa mesmo, né? Já não vai dar pra mexer só com a colher. Sim, a mão, eu vou ter que colocar a mão na massa sim, mas vou pegar daqui a pouco. Olha aí, gente, é legal você perceber o ponto, porque por mais que a gente passe aqui a quantidade, né? Às vezes, dependendo da farinha de trigo, dependendo aí da temperatura dos ingredientes, às vezes vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né, Luzete? Sim. A gente tá te mostrando como é que prepara uma fogazza de queijo com tucumã e banana, né? Nesta tarde de quarta-feira aqui no Magazine, são quatro horas. E aí, como a Luzete falou, essa mesma massa você pode utilizar pra fazer diversos aí, né, vamos dizer... Por exemplo, lá no meu lanche, eu faço, nesta massa eu faço pirarucu de casaca, faço estrogonofe de carne, faço... O recheio, né? É, os recheios. Vai variando. Mas são vários modelos. A massa é a mesma, mas eu faço vários recheios. Tem o ralado de salsicha com requeijão, tem queijo de presunto de peru com requeijão, tem estrogonofe de carne. Então são vários tipos de recheio que você pode fazer. E uma massa só. E pode fazer o pão também. É uma massa realmente que você vai dar aí a sua cara, né, o seu toque com o seu tempero. E é uma massa que você vai usar muitas vezes. Ó, vamos passar aqui pra bancada. Pode tirar isso aqui? Pode. Vou tirar aqui pra vocês de casa irem acompanhando. Aí ela começa aí a dar o ponto da massa. Essa misturada deve demorar uns cinco minutinhos, você falou, né? É rápido. É só até soltar tudo dentro aqui e a gente tá pronta a massa. Pronto. Enquanto ela vai amassando aqui... E não é preciso deixar enchar, nada disso. Descansar, nada disso, né? A gente vai alcançando aqui o ponto dessa massa da fogaza de queijo com tucumã e banana. E você já volta pra cá pra cozinha comigo pra acompanhar quando a massa já estiver no ponto. Mas agora é com você, Nath. Certo, Mika. Quatro horas, dois minutinhos. Você que tá aí em casa, fica ligado, hein? Daqui a pouco a gente acompanha a finalização dessa receita gostosa. Mas agora você já tá vendo aqui do meu lado essa tabelinha do número 1 a 8. O que isso significa? Que é hora de brincar aqui no Magazine e que você que tá em casa pode levar 50 reais. É isso mesmo? Como que você vai levar esse dinheiro pra casa? Ligando pra mim agora. 21, 23, 10, 20 é o nosso telefone. Você vai ligar, vai participar ao vivo aqui com a gente. Se acertar o nosso jogo da memória, você leva esse super prêmio pra casa. Vamos então começar essa quarta-feira ganhando prêmio aqui no Magazine? 21, 23, 10, 20. Toca, toca, telefone. E tá tocando? Oi, boa tarde. Alô? Oi, com quem eu falo? Com a Rossi Cleide. Rossi Cleide. O pessoal te chama mais de Rossi ou de Cleide ou de nenhum dos dois? Ou qualquer um dos dois que você achar melhor, meu amor. Então vamos de Rossi. Vamos nessa, Rossi. Olha só, você fala de qual bairro? Da Compensa. Compensa, alô, Compensa. Se a Rossi ganhar, vai estar representando aqui o pessoal da Compensa, hein, Rossi? Vamos levar então pra casa esse 50, um bora? Um bora. Então vamos lá. Qual número você escolhe de 1 a 8 pra gente virar aqui no nosso painel? 2. Número 2, o que será que vai aparecer? Você conhece essa brincadeira, Rossi? É bem pouquinho assim, mas eu conheço já. Então tá, vamos lá. Ó, a gente vai virar o número 2, vamos ver o que vai aparecer. Pode virar a pecinha de número 2, vamos ver. Vamos virar pra Rossi. Viva Bem é o nosso quadro de toda terça-feira. Ontem teve Viva Bem aqui no Magazine. O que vai acontecer agora, Rossi? Eu vou pedir pra você escolher um outro número e aí, esse número precisa aparecer a mesma imagem do número 2, que é o Viva Bem. Se aparecer outro quadro aqui do nosso programa, o Nath Quero Mudar, Vida Animal, Cozinha Lucrativa, infelizmente você não leva o prêmio. Ou seja, precisa ter um pouquinho de sorte nesse começo aqui da brincadeira, viu, Rossi? Aham. Tá bom? Vamos lá então agora, de 1 a 8, com exceção do 2 que você já virou, qual número você escolhe? Lembrando que vai ter que aparecer esta peça igual a que apareceu no número 2, hein, o Viva Bem. Onde será que ele tá, hein, Rossi? Número 5. Será que no número 5 tem um Viva Bem? Rossi, se tiver um Viva Bem no número 5, você leva pra casa 50 reais. Alô, compensa, hein? Oi. Ai, 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 será que a Rossi vai levar esse dinheiro pra casa agora? Tá sozinha em casa, Rossi? Tô sozinha. Tá sozinha, mulher. Mas você é casada, mora com os pais? Não, eu tô casada, sim. O maridão tá trabalhando? Isso. Tá certo. E você tá aqui acompanhando a gente, que é tarde mais gostosa do que essa, não tem, né, Rossi? Isso, verdade, amada. Vamos virar então o número 5 pra ver se a Rossi leva pra casa 50. Então, vamos lá, pode virar a pecinha de número 5, vamos ver o que aparece. Ah! Puxa vida, Rossi. Apareceu o Nath, quero mudar. Não foi dessa vez. Mas olha, obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá bom, Rossi? Um grande beijo. E continua, é claro, acompanhando a gente. E você que tá em casa, daqui a pouquinho a gente atende mais ligação. Quem sabe esses 50 reais já saia ainda hoje. Já vai decorando aí os números que saíram, os quadros, em qual número que saiu. Que daqui a pouco a gente volta aqui pra nossa brincadeira do jogo da memória. Ô, Mica! Ah, e agora, tá tudo certo aí pela cozinha já com a massa, pra gente dar continuidade aí nessa receita gostosa? Tudo certinho, a gente volta pra cozinha agora, Magazine Ao Vivo, 4 horas e 5 minutos, pra dar continuidade pra nossa fogaça de queijo com tucumã e banana. E aí, a massa já alcançou o ponto, né? Já tá no ponto. Você mostra pro pessoal de casa? Eles vão pegar aqui, só separam um pouquinho. A massa já tá pronta, né? Quebra um pouquinho, só pra gente ver a massa assim, só pro pessoal de casa ver o ponto, Rossi. Ó, tá vendo, gente? Fica macio. É uma massa muito simples. Menos de 5 minutos ela conseguiu alcançar esse ponto aí. E agora você vai começar a dividir pra fazer... Dividir. Os individuais. Isso. Não é difícil, é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Faz bolinhas. Sim. Isso aqui eu aprendi quando eu era criança. Foi mesmo? Com quem? Assim, eu aprendi a fazer comida bem cedo. E com quem você aprendeu? Com a minha mãe. Foi? Algumas coisas eu aprendi com a minha mãe. Ela ainda cozinha hoje? A minha mãe cozinha comida básica, ela só faz comida básica. Eu acho que as mães, a minha mãe é assim, ela cozinhava muito bem, aí depois ela disse que já não gostava mais de cozinhar. Acho que elas enjoam depois. Aí quando eu peço pra ela fazer alguma coisa, ela diz... Ai, eu nem me lembro mais como é que faz, eu esqueci essa receita. A minha mãe, ela cozinha muitíssimo bem. Ela ainda gosta de cozinhar muito? Porque às vezes cansa, né? Assim, ela quase não cozinha mais como ela cozinhava antes, porque antes morava todo mundo em casa, hoje em dia não. Ah, entendi. Ninguém mais mora junto, todo mundo separado. Manda um beijo pra ela. Ela tá no Maranhão. Ô, meu Deus. Mas quem sabe com a Crítica Play, dá pra ela assistir de novo o programa, viu? É só baixar lá o Crítica Play, gente, e aí a pessoa de qualquer lugar do Brasil pode assistir aí as nossas receitas, assistir o programa Magazine. Se você viu uma receita que gostou da nossa receita, pode até enviar o link lá pra pessoa que tá no outro estado, pra ela assistir. Pra sua mãe, quem sabe. É, quando você chegar lá, sua mãe já faz pra você. A gente tem uma receita aqui. Aí, semana passada, ligou uma moça pra mim. Ah. Aí ela disse, Lu, aquele salgado tal, dá pra te fazer um dia, pra te servir no outro? Eu disse, sim. Ela disse, por que você vai querer um cinto? Ela disse, não, eu ouvi o programa na Magazine e eu já sei fazer, eu disse, ah, que bom. Eu fiquei feliz, né? Ainda te ligou pra te contar, né? Mas é legal, né? Quando a gente vê as pessoas ganhando. Olha, ela já fez as bolinhas. A quantidade aqui da nossa massa deu três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quinze bolinhas. Agora a gente vai começar a rechear, né? Sim. Vamos abrir a massa, né? Olha, é bem rústico mesmo, viu, gente? Tá vendo? Não precisa de rolo, nada disso. Se tiver, é bom. Vai mais rápido, né? É rápido, mas se não tiver, você pode abrir com a mão. Muita gente, quando não tem rolo nem nada, não tem condições, abre com uma garrafa. É verdade mesmo. É. Pra tudo dar um jeito na vida. Olha, eu vou pedir pra você abrir três, aí a gente já começa a rechear. Sim. O pessoal de casa vê como é. É fácil, não é difícil. Eu acho que a Rosete viu que tem muita gente nesse estúdio. Ela tá dizendo, olha, esse pessoal vai comer muito, é melhor fazer logo às quinze. E aí pro recheio você escolheu ali o tucumão, que a gente sempre fala aqui, né? O recheio de hoje que vamos fazer é queijo tucumão e banana frita. E aí tucumão você escolhe aí, geralmente a pessoa já tem um lugar onde ela compra, que é de qualidade ou que é de confiança. Eu tenho. Aqui tem um açúcar com canela, você já misturou os dois aqui, né? E ela fritou uma banana, mas de uma maneira bem rústica mesmo. Pode ver que não tá aquelas fatias fininhas não, viu gente? Essa aqui é a banana Paco Vão. Aqui é a canela com açúcar, tá? Vamos misturar. Tem muita gente que é alérgica com a canela, se for alérgica com a canela, não é preciso colocar a canela. Coloca só, passa no açúcar mesmo. Que já fica gostoso pra canela. A banana, quanto mais madura, mais gostoso que a boquinha fica. É que banana, lá na feira da banana, infelizmente tá em falta, só tem assim. Por isso que a gente tá vendo ela menorzinha. Já tá bom, Rosete. Vamos mostrar pro pessoal de casa, já tá bom pra ver como é que se monta. Primeiro eu coloco o queijo. Como é que vai caber tudo isso? Primeiro eu coloco o queijo, tá? Depois vem a banana. Depois o tucumão. O tucumão é uma fruta daqui do Amazonas, né? Eu não conhecia tucumão. Você é de onde, de lá? Sou do Maranhão. Tá há quanto tempo? É, aqui em Manaus, já tô com 22 anos. Então você já deve ter comido muito tucumão, gosta? Agora sim, mas antigamente eu não gostava muito não. A minha tia me ofereceu quando chega aqui em Manaus, mas que eu não ia comer porque era comida de porco. Meu Deus, agora eu apaixonava. Agora eu gosto, eu amo. Porque lá eles engordam galinha com isso. Lá no Maranhão. Inclusive a gente vai dar uma receita maranhense daqui a pouco, que é um arroz maranhense que é feito com o maior nome da folha? A vinagreira. A vinagreira. Aí, olha só, a gente fica imaginando. Meu Deus, vai caber tudo isso aí. A mão aqui, ele já tá lavado, tá? Tá escorrido, tá? Porque assim, mesmo a pessoa, ó, cortando, descascando com a mão, com a luva, né? Tem que, tem que lavar. A dona de casa tem que ter os cuidados ali em casa. Tem que ter. Ela fez aí, então, colocou o queijo embaixo, banana no meio, tucumã em cima. Eu quero ver como é que tem que fechar isso. E agora só é fechar. É a coisa mais fácil do mundo. Fechou? Poube! Ajudou que era muito recheio, cabe, meu povo. Acima do salgado ele é bem recheado. Eu gosto de tudo bem recheado. Olha, se sair, igual aqui, sair um pouquinho de tucumã, puxa, acho que saiu ali logo, retira, pra ele poder fechar direitinho. Como ele vai assar mesmo? Não precisa de garfo, nada. Só é apertar e já tá no ponto de assar. Posso pegar aqui a assar? Pode. Pode pegar? Pode pegar? Deixa eu pegar pra você. Tá bom. Já passei azeite português aqui, tá? Azeite português. Vamos colocar um pouco de trigo pra untar a sua forma. E vamos colocar o cabocinho. Olha, esse cabocinho tá um cabocão, porque o bicho tá... tá gordo. Uma delícia. Essa aqui é a gema que já tá no ponto, tá? Só a gema pura. Vamos pincelar. Como a gente faz com o salgado tradicional, né? Isso. É, na empada, né? Todo o pastel de forno. É bom colocar a gema que ele fica douradinho na hora que ele assa. E não fica branco. Pra ficar com aquela cor bonita que a gente tem ali. Isso. E ele cresce muito? Um pouco. Dobra de tamanho? Nem pouco. Não muito. Prontinho. Olha, quanto mais amarelinha a gema for, mais ruim é que vai ficar o seu salgado. Agora é só colocar no forno. E daqui a uns três minutinhos. Três minutinhos? Olha, não pode servir. É muito rápido, né? Como você tá de luva, vou colocar no forno pra você, tá? E aí, enquanto a gente se prepara aqui pra, né, provar essa delícia, que a Nath também vem pra cá, eu vou te passar os ingredientes, combinado? Pega aí caneta e papel, pega o seu celular pra você tirar foto do seu vídeo e anotar os ingredientes da fogazza, de queijo com tucumã e banana. Tá preparado? Então anota aí pra você fazer na sua casa e depois mandar foto pra gente pra cá pro magazine. Pra fazer a massa, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, vai precisar também de 500 ml de leite líquido, uma colher de chá de fermento de pão, três colheres de sopa de açúcar, 250 gramas de macaxeira cozida, e aí foi o que ela disse, é opcional, três colheres de sopa de azeite, sal a gosto, tá bom? E aí pra fazer o recheio, você vai precisar de duas unidades de banana frita, vai precisar também de que... Quanto de tucumã? 250 gramas de tucumã, 250 gramas de queijo coalho também, viu? E aí prontinho, prontinho, você já pode preparar ali o seu salgado, se você quiser, você vende, se não, você só agrada a sua família. Eu vou pegar o que tá prontinho aqui. Nath, a Nath estava de olho, querendo provar também. Olha só, gente, como fica bonito, né? E aí, vou pegar nosso prato. Você quer comer assim, como salgado? Hummm, hummm, nossa! Olha, e aí, eu vou pegar isso que já tá partindo. É mais fácil. Como são só três minutinhos, daqui a pouquinho, quem sabe, até enquanto a gente tá conversando, o de lá já fica, aí é pronto. Tá pronto, é verdade. João, tem um suco? Tem suco? Olha, rapaz, o negócio vai ser completo hoje aqui. Eu trouxe um suco de camu-cama. Um suco de camu-cama? Então tá, gente, eu sei. O suco de camu-cama é um dos mais ricos em vitamina C, então eu trouxe pra combinar. Tá onde? É, amazônico, né? Então pega lá, que é pra gente falar dele, já mostrando. Então pronto, né? Tem até um suco, rapaz. Suco de camu-cama é campeão em vitamina C, muito bom esse suco, viu, João? Eu já não sabia que eu nunca tomei. Eu nunca provei também, só ouvi falar que é melhor do que a acerola, melhor do que a laranja. O pessoal de casa tá vendo aí uma provinha dele, tá vendo lá dentro, tem bolinhas, que é justamente o camu-cama, que é essa fruta que é riquíssima aí em vitamina C, ou seja, a gente já não vai, né, vai ficar com a, como é que a gente chama? Com a imunidade. Que imunidade, é, lá em cima. Olha que bonita a cor. Não é? Parece um morango, uma goiaba. Parece um pouco uma gronzelha, vocês já ouviram falar? Sim, já. Que bom. Só ainda não experimentei, vou experimentar agora. É gostoso? Azedinho. Azedinho? Já ouvi falar até que tem sombre. Eu posso tomar primeiro esse daqui? É, vamos tomar primeiro esse daqui. Gostei. Gostei. Tô tentando comparar, assim, realmente fica... Como os farelinhos da goiaba, mas acho que eu nunca provei nenhum suco com esse sabor. Lembra acerola, eu acho. Não é muito azedo, né? Porque com tanta vitamina C a gente imaginaria que seria mais... Não é preciso bater muito, tá? Porque se bater muito ele fica amargo, tá? É como se fosse um limão que bate rápido, dá aquela batida rápida. Sim. É igualzinho. Muito bom. Não é difícil de fazer. Muito obrigada por ter trazido, né? Começar agora a tomar suco de camu-camo. E também, pra ficar mais saudável, nunca se permitir. Com certeza, e é rico em vitamina C, né? Olha, você arrasou, viu? Então, obrigada. Então, podemos? Será que é a sua aquele lá? Já? Quer dar uma olhadinha? Ainda não. Ainda não? Não. Então vamos provar isso daqui. Então, vambora. Que delícia. Muito bom. Essa massa é muito saborosa. E a mistura do queijo... Quase que eu não senti nem o salgado do queijo, de tão docinha que tá a banana. Por isso que é importante a banana tá grandinha assim, viu, gente? Porque aí, com certeza, mesmo que você compre aquele queijo, que às vezes o queijo tá meio salgado. Não vai ficar. Eu vou provar, porque às vezes eles falam que não tá salgado, mas tá, né? Porque tá no ponto. Nem salgado e nem sem sal. E a banana assim, grande, ficou mais saborosa. E a carne de búfala, né, que é menos gorduroso também, tem tudo isso. Hum, hum. A gente não para de comer. Olha, eu adorei o suco. Adorei a fogaça. Muito, muito, muito bom. E daqui a pouco eu vou dar a ensinar outra receita. Sim, uma oz maranhense. O que leva ali é carne seca ou é jabá? Carne seca. Carne seca? Jabá. 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 E também a folha que é a vinagreira. A vinagreira. Por que chama? É mesmo a Cuxá que chamam? É parecida. É porque eu tinha uma amiga, tempo de adolescência, que ela era uma aranhense. Eu comia arroz de Cuxá na casa dela, achei muito parecida. É, no arroz de Cuxá que tá faltando ali é camarão. Ah, não sabia. Então fica melhor do que isso. Impossível, né, gente? Obrigada, viu? Daqui a pouco você volta pra ensinar pra gente. Obrigada pelo suco. Delícia, delícia esse suco, né? Gente, eu adorei. Agora, Mica, a gente ainda falando aqui, né, de comida, de culinária, você sabe que esse mês, assim, de abril é época de Páscoa, né, não? E aí, nessa época do ano, em que muitas lojas ficam ali repletas de chocolates, né, e ovos de Páscoa, um mercado vem ganhando espaço, gente. É o de produtos veganos, aqueles que não tem nada de origem animal, sabe, né? Isso, eu percebi isso. E olha, gente, pra oferecer opção de escolha, pra quem adotou esse estilo de vida, os empresários estão aproveitando a Páscoa justamente pra investir nesse setor legal, né? Pois é, tá crescendo bastante. Bora acompanhar, então, na reportagem? Roda aí. Uma dieta que usa os vegetais como base, livre de alimentos com origem animal. Os deliciosos produtos de Páscoa não ficam de fora do cardápio de quem pratica o estilo de vida. Flávia Loureiro aderiu à dieta vegana há três anos. Desde lá, resolveu empreender nesse segmento. E toda vez que a época mais doce do ano se aproxima, ela aproveita pra ganhar uma renda extra. Um ovo de Páscoa custa a partir de 10 reais. Quando eu virei vegana, eu não tava morando aqui, aí quando eu cheguei não tinha nenhuma opção, ninguém conhecia, eu não sabia nem o que era vegetariano. E aí, além de eu ter visto um nicho de mercado, que eram pessoas que não tinham como comer fora de casa, eu empreendo com um propósito, a fim de divulgar o veganismo e mostrar pras pessoas que é possível, que é gostoso, que é acessível. Ela conta que o cardápio é democrático. Não se limita aos veganos. Pessoas com sensibilidade a tipos de alimentação também são atendidas. Tem muita gente que é intolerante à lactose, por exemplo, mães que têm filhos intolerantes à lactose, ou até mesmo pessoas que gostam, que gostam de variar a alimentação, que querem ter uma opção diferente. Segundo a sociedade vegetariana no Brasil, o setor teve crescimento de 40% em relação ao ano passado. Pra você ter uma ideia, mais de 200 produtos foram criados para atender o público vegano. Como, por exemplo, esse ovo de chocolate aqui. Ele tem castanha do Brasil, leite de coco e paçoca. A dona da receita é a Larissa. Desde criança, a alimentação era vegetariana. Quando adulta, na faculdade de nutrição, decidiu aderir ao veganismo. Hoje, tem uma loja online de produtos veganos. Os produtos têm valor de 18 a 64 reais. Ela conta que o foco do empreendimento é fornecer uma alimentação saudável aos clientes. Além do veganismo, de eu buscar mostrar para as pessoas a parte boa do veganismo, eu busco muito mostrar a alimentação saudável, levar saúde aos meus clientes e mostrar que o produto vegano é, sim, bom, mas é saudável. Os ingredientes do produto não alteram o sabor, que é intenso. Os ovos de páscoa, dos meus chocolates, eu mesma produzo. A base é cacau, manteiga de cacau, óleo de coco. Ele é um produto natural também. Os açúcares que eu utilizo são açúcares com índice glicêmico baixo, açúcares que não são prejudiciais à saúde da criança, da mamãe, de qualquer pessoa. E eu vou provar agora o cookie, que também está sendo produzido para a Páscoa. Fala para a gente quais são os ingredientes aqui. Esse cookie leva farinha de amêndoas, farinha de arroz, gotas de chocolate amargo e também leva o xilitol, que é a substituição do açúcar comum e refinado. O sabor não tem tanta diferença do produto normal, industrializado, que a gente encontra no comércio. E eu vou falar uma coisa para vocês. É até mais gostoso. Diversas opções que atendem um estilo de vida. Nesta Páscoa, ninguém vai ficar de fora na hora de comer um delicioso chocolate. É verdade. E olha, já vai dando até água na boca quando a gente vai vendo, né? Aquele ovo ali recheado. E eu fiquei até com uma invejinha branca da Ju, que fez aí essa matéria. Podia ter trazido um ovinho para a gente também, né, Vico? Pois, é um pedacinho só, né? Eu acho muito legal isso desse mercado, porque, né, às vezes a pessoa tem também um tipo de problema ou opção de vida. Então, hoje em dia... Tem uma intolerância, de repente, a lactose, né? E tem mercado aí oferecendo ovo de Páscoa, chocolate, para todo mundo. Ninguém fica de fora, né? Não exclui ninguém. Eu acho esse... Inclui todo mundo na festa, é muito legal. É maravilhoso. Agora, Nath, vamos para cá, para a cozinha? Bora. Porque tem um negócio aqui na cozinha, não é? Você sabe, né? Que esse horário assim, da tarde, justamente agora, 4 horas e 23 minutos, é aquele horário que chega, o melhor momento da tarde. E além de estar chegando aí a hora dos famosos, que é justamente nesse momento também, é hora, sabe de quê? Da merenda, que é sagrada, é na mesa de todo o amazonense, não é mesmo? E já que todo mundo de casa está aí, de repente, curtindo a sua merendinha, nós aqui no estúdio também vamos aproveitar para desfrutar hoje de muito do leve e também do delicioso achocolatada do leito, né, Nath? É verdade, com certeza, viu, Mica? Na hora daquela merendinha, não pode mesmo faltar um sabor maravilhoso de do leve. E hoje, ainda mais surpreendente, viu, meu povo? Combinado a esse achocolatado do leite, maravilhoso. E ó, geladinho assim, fica irresistível, não é não, gente? Gente, todo mundo já sabe, né? A família de produtos do leite cresceu e continua crescendo para seguir nutrindo e alimentando a sua família. Nossa, que maravilhoso! É isso mesmo, viu, Mica? Mas ó, vamos merendar, né, minha gente? Bora? Vamos merendar, vamos, porque eu também aí já estava desejando, não é? Um achocolatado geladinho, eu sempre digo aqui, minha tia fazia quando a gente era criança, isso me lembra muito, muito a minha infância. Delicioso e do leve também é bom, combinado com achocolatado, gente, aí você já viu, né? Os dois juntinhos assim, aí fica saboroso demais, aí ninguém resiste, fica levinho, levinho. Experimenta aí na sua casa, depois você me conta, viu? É isso mesmo, a gente vai ficar por aqui se deliciando, enquanto isso a gente vai fofocar, meu povo! É hora do De Olho nas Famosas. Ó, seguinte, vamos começar falando hoje da Joelma, meu povo, é isso mesmo, a Joelma, ex-vocalista ali do Calypso, a gente sempre olha pra Joelma e vê assim ela nos palcos da vida, com aqueles looks super inusitados, né, não? Nossa, e muito bonita de corpo, né? Ela pode. É, uma vez eu até vi uma matéria em que aparecia a Joelma falando só das botas que ela tem. Cada bota, meu povo, uma mais diferente do que a outra. E a Joelma, que é dona aí desses looks inusitados, sensuais, compartilhou fotos do show que ela realizou em Marabá, no Pará, chamando a atenção dos seguidores no Instagram. É, ela exibiu um corpo enxuto numa hot paint neon, que é um vestido curto, com decote, e aí também em conjunto com uma transparência, tá, meu povo? Isso aí é hot paint, ou seja, é como se fossem aquelas calcinhas por baixo, sabe? E aí uma saia assim por cima, tá aí, ó. Ah, é mais curto que um shortinho, né? Como se fossem aquelas calcinhas de antigamente, né, de biquíni. Isso, isso mesmo. E aí nos stories, a Joelma postou um vídeo de um fã, tanto quanto engraçado, cantando o refrão de uma das canções dela. quem será, hein, meu povo? Vamos dar uma olhada. Ai, gente, eu não aguento. E eu esperando pra ver o que que era, eu não tinha visto, né? Gente, um papagaio. Ele canta no ritmo. Não é? Eu vou tomar um tacacá, ficar de boa. E ele vai embora. Rapaz, olha. A dona dele deve cantar muito, deve ouvir muito essa música. Eu também acho, porque eles aprendem, né, e eles repetem justamente o que eles estão ouvindo ali. O que eles mais ouvem. Então ele tá ouvindo muito, Joelma. Tá ouvindo muito tacacá ali no Pará, rapaz. Agora é o seguinte, aos seis anos de idade, a Sofia, que é fruto do relacionamento da Grazi Massafera e do Cauã Reymond, ela mostrou, gente, ter afinidade com o mundo das artes. É isso mesmo. Acho que ela puxou ali pro Cauã e também com a Grazi, viu? Ela foi filmada cantando. Tá aí a Sofia, essa fofura. A gente tem um vídeo da Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond. Coloca na tela pra gente ver a Sofia cantando, meu povo. Meu Deus, a Sofia é muito fofa. E tá enorme, né? Fazia tempo que eu não via. Não é? Fiquei assustada com o tamanho. E vou te contar uma coisa, eu tô assustada com esse povo cantando, porque o papagaio cantou bem pra caramba, né? Sabia a música. E agora a Sofia, seis anos, cantando em inglês. Deu um show ali. Eu tô até com vergonha, gente, porque eu não canto nada. Tomara que não tenha desafio aí pra gente cantar, porque eu vou passar vergonha. Eu acho que esse desafio aí não vai rolar não, viu, Mica? Isso de cantar. Agora a Sofia, ela realmente tem uma vida artística, né? Os pais fazem o maior sucesso aí atuando, né? Nas telinhas, no teatro. E a Sofia também já soltou ali o vozeirão. Quem sabe, futuramente, ela não queira, né? Seguir a carreira ali de cantora. Pode ser. Verdade. Com certeza vai ter o apoio dos papais. Agora, gente, seguinte. Depois dessa pessoa ter contado aos fãs que ela iria pra Goiânia só buscar as coisas dela pra morar com o namorado, o negócio tá muito sério, viu? O namorado até decidiu acompanhar essa pessoa que eu tô falando. Você já sabe quem é? Já sei que a gente comentou ontem aqui a Mayara, né? Da dupla Mayara e Maraísa. Gente, eles levaram a sério mesmo? Não é? Eles tão super... Eu pensei até que talvez ela estivesse brincando que ia buscar as coisas pra morar com ele. Ele foi junto. Ele foi junto buscar as coisas com ela? Tão super apaixonados? Esse aí é o Fernando Zó, pra você que não sabe. Namorado aí de Mayara, meu povo, que faz dupla com a Maraísa. Eles foram até Goiânia, na casa dos pais lá da Mayara. Foram buscar as coisas dela, porque ela vai se mudar pra São Paulo pra morar com ele, meu povo. É isso mesmo. E aí eles se divertiram ali na casa dos pais da Mayara. Fizeram vídeo. E a gente vai dar uma olhadinha pra ver como que foi esse encontro do Fernando Zó também ali com a família toda da Mayara. Roda aí pra gente ver. Olha, gente, quem veio me ajudar na mudança, gente. Olha, arrumar minhas coisas pra levar pra São Paulo. Que lindo. O quarto dela não é bonito que o meu. Não, mas a gente tem que ir pra onde o amor da gente tá. Vem conhecer. O senhor, o senhor, o senhor vai pedir. Eu vim aqui bloquear as malas pra não levar pra São Paulo. Ainda bem que a dieta é na segunda-feira mesmo, porque, olha, gente. Chegar aqui no Goiás. Olha isso aqui. Xambari. Quem ouviu falar do xambari? Peixe. Pintado. Franca e pira. Nu! Gente, eu queria agradecer o Alexandre. Alexandre Milhão, que fez o quarto. E aí, amor, você gostou do quarto? Nossa, top demais. Parabéns, Alexandre. Você é bom mesmo, hein? Nossa, ele é fenômeno. Vai dar um jeito lá na minha casa, dizendo. Olha aí os detalhes. Ele se preocupou com tudo, gente. Super apaixonados. Então, Mayara e Fernando Zó estão ali de mudança já pra São Paulo. A gente vai acompanhando por aqui, né? Todo o passo a passo desse relacionamento, dessa mudança. Afinal de contas, muda muita coisa na vida da pessoa, né? Sair de uma cidade, onde a família dela reside também. Agora vai ficar um pouquinho mais distante. Se bem que a vida dela já é uma loucura. Ela não deve parar em Goiânia porque fica fazendo show pelo Brasil inteiro. É turnê. Então, é bem complicado também, né? Mas é. Eu acho que é uma grande mudança. De repente, né? Começar a dividir com uma outra pessoa assim que não seja a irmã dela, né? É. Inclusive, elas dormem juntas, viu? A Mayara e a Maraíza. Então, a Maraíza, eu acho que agora deve estar triste, tadinha. Vai ficar sozinha. Não tem problema, não, Maraíza. Arranja logo um boy também e se muda pra casa dele. Uma costelinha, como diria a minha avó. Uma costelinha pra esquentar ali em Goiânia. Agora, Mica, deixa eu te contar. Calma. Pera aí, que ainda tem mais babada aqui pra gente conversar. Ainda tem fofoca, gente. Tem. Você revirou a vida do povo mesmo. Tem fofoca. É o seguinte, a gente tá aqui merendando, né? E a gente sabe que tem muita gente que gosta de tomar café da manhã, às vezes, numa padaria. Tem aquele gostinho também especial. Você vai ali. Eu, por exemplo, quando vou em padaria de manhã, eu fico com vontade de pegar tudo. É pão de queijo, é tapioca, é pão. Eita, uma loucura. E aí, o que que acontece? A Thaís Fersosa, ela adora fazer isso. Tomar café da manhã na padaria e tudo. Ela disse que é um dos programas dela favoritos. Só que hoje, esse programa dela teve um gostinho especial, meu povo. Como você tá vendo aí na foto, ela tava acompanhada das duas fofuras que são os filhos dela, né? O Theo e a Melinda. E também do marido, o Michel Teló. É isso mesmo. Só que, o que chamou a atenção nos vários vídeos que a Thaís Fersosa postou no Instagram, foi quando a pequena filhinha dela, Melinda, ficou encantada com os peixes que tinha num aquário, meu povo. É claro que a gente vai mostrar pra você esse vídeo agora. É, filha. Sim. Hoje, bom dia, gente. Primeiramente, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo no canal. Yes. E hoje viemos fazer o meu programa preferido. Pecinho grande. Pecinho grande. Olha. Tomar café da manhã na padaria. Oi, Pecinho grande. Olha o Neym. Olha os peixes. Oi, filha. Olha o Neym aqui, ó. Olha que fofinho. Ai, Neyminho. Oi, Neyminho. Olha, tem o Neyminho escondido aqui, ó. Pensa na alegria dela de ver os peixes. A gente tem que tomar café da manhã na padaria. Olha ele ali, ó. É a próxima programação que eu gosto. Comemorando, comemorando. Olha o Neyminho. E um escondido ali. Mãe. Meu, 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 mãe. Ai, gente, coisa mais linda, né? É uma fase tão gostosa na vida dos pais, quando vão acompanhando essa fase das crianças. É cada momento de descoberta, né? Pra eles é um mundo novo. E aí é uma troca de experiência. Eu acho que tanto pros pais, tanto também pros bebês, né, Mika? É verdade. A gente acaba aprendendo muito com eles. E é incrível como a gente acha que passou rápido depois. Porque esses três primeiros anos, né, é uma mudança cada dia. Você acorda e, de repente, tá falando uma palavra diferente, tá, né, andando, tá... Ai, muita novidade, assim. Todo dia é um aprendizado, né? Mesmo quando é novinho. Imagina a Luz agora em casa, de bebezinho. Mesmo quando é novinho. Aí você percebe, tem dias que já te acompanha com os olhos, tem dias que já sorriu pra algumas gracinhas. E assim vai, né? Olha, gente. Ficando boba. Agora, Mika, você tá toda apressada aqui por causa do negócio que tá ali no fogo, afogaça. E aí, será que já tá bom, gente? Será que já tá bom na sua fogaça? No começo do programa, você acompanhou que a Mika ali, acompanhou ali, né, a gente fazendo essa fogaça de cabocinho, né? Deixa eu colocar bem aqui na frente. Tucumã, queijo, banana. E já tá bom, olha só. Tá vendo? Deixa eu partir uma aqui. Rapaz, a gente experimentou ainda há pouco e tá uma delícia, meu povo. Tá muito bom, viu? Gente, quentinha, quentinha. Saindo do forno, eu vou partir uma aqui só pra te mostrar em casa. Eu vou partir e vou mostrar pra... Ai, meu Deus. Olha só. Olha, isso. Olha, chega a estar fritando o queijo que escorreu aqui. Olha só como ficou bonito, tá vendo? Fumaçando. Tá saindo até a fumaça. Olha, gente do céu. Cheirando, né? Já dá vontade de comer, mas a gente vai deixar aí. Daqui a pouco a gente volta, né, Mika? Daqui a pouquinho a gente volta. Ai, 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 eu preciso ir lá no forno que a fogazinha vai queimar. E é quando a gente tá em casa, é desse jeito mesmo, né? É, a gente levanta e corre pro forno. Porque a gente começa a fofocar também, não é assim na casa da gente? Quando a gente tá com visita, começa a fofocar quando lembra, meu Deus, o forno. Corre pra lá. Agora é o seguinte, pra você que tá em casa. Hoje é quarta-feira, a gente tá ao vivo, são 4 horas 35 minutinhos. E é dia de desafio aqui no Magazine. Você tá se perguntando, que desafio é esse? Você que acompanha o nosso programa sabe que eu e a Mika, a gente tem feito alguns desafios aí pra ver quem se sai melhor. E hoje é um desses dias, Nath versus Mika. E tá empatado, viu, gente? A Mika venceu o primeiro, que foi o desafio do Cachorro Quente. Ela comeu a maior parte do Cachorro Quente. Eu venci o segundo, que foi o desafio da dança, do funk. E hoje, quem será que vai desempatar? Porque tá um a um. Tá um a um. Agora, gente, vou contar, só adiantar um pouquinho pra vocês. Nós sofremos pra caramba, viu? Não foi fácil, não. Foram três etapas, né? E aí, pra gente verificar no final, quem iria se sair melhor. Quem você acha que se saiu melhor, hein? A gente adianta? Não, né? Não. As pessoas vão acompanhar agora. Mas é o seguinte, a gente pode pedir a participação deles nas nossas redes sociais, né? Isso. Vai lá, postando. Quem você acha que venceu o desafio que você vai acompanhar a partir de agora, né, Mika? Isso, marca a gente, MikaTV, Nath também, né? Qual é o teu Instagram, Nath? Que eu já vou tão direto que eu já vou. Nath Underline Nascimento, vai lá, comenta também, fala, ah, eu acho que a Mika venceu, não, eu acho que a Nath venceu. Vai lá, que a gente tá aqui, ó, só de olho também nas redes sociais. Dá uma olhada na vergonha que a gente passou, dá só uma olhadinha. Vamos ver. Hoje, o nosso desafio é um pouco diferente, a gente vai relembrar os tempos de infância. Que coisa boa, hein, Mika? Oh, delícia, hein? Quando a gente brincava assim, de se embalar, sabe o que que eu vi, Nath? Que aqui pra trás, gente, vem comigo. Olha, tem muito brinquedo divertido que a gente amava. Escorregador, tem aquele ali que a gente fica uma de cada lado aqui. Olha só, olha só, vamos brincar aqui. Olha só, vem tá com a gente. Olha só. Eita, esse aqui é legal, hein? Mas, Mika, a gente tá aqui pra um outro desafio, não é esse aqui de criancinha não, né? É verdade, então vamos levantar, né? Acabou a folga, meu povo, porque agora a gente vai pra ali pra onde eu tô vendo os brinquedos que não é de criança não. Tô achando que esses brinquedos são de adultos. Pois é, né? Eu também tô achando, mas a garotada também se diverte, os adultos se divertem juntos. Agora é um pouco inusitado, viu? Eu, particularmente, nunca brinquei desses aí, não. Tô achando que é meio pegadinha. Olha, o Bruno vai explicar pra gente. Tudo bem, Bruno? Fica aqui pra te explicar pra gente como é que funcionam esses brinquedos. Então, hoje a brincadeira é um pouco mais radical. Nós temos aqui o giro radical, a luta de sumô e a corrida na water ball. Rapaz, a criançada brinca desse negócio também? Brinca. E adulto também brinca. E é o que a gente vai brincar hoje, né, meu povo? Vamos lá pro primeiro desafio? Bora, mas é o seguinte, a gente vai começar por qual? Pelo giro radical. O giro radical a gente vai ter que fazer o quê? O giro radical vocês vão ter que desviar dos obstáculos. Vocês vão ter que agachar e pular pra desviar. E vence essa prova? Vence quem ficar mais tempo e não cair. Rapaz, Mica, você é boa de equilíbrio? Mais ou menos. Eu não sou não, eu sou muito desastrada. Ou seja, já vi que eu estou na desvantagem desse desafio aí. Então, aí a segunda fase é cada uma vestir uma roupinha de sumô. Isso, vocês vão vestir a roupa de sumô, todos os equipamentos e vão participar. Quem derrubar a oponente ou colocar fora do círculo, vence. Ok. E a terceira, que eu estou com medo. Você é forte? Você é forte? Mais ou menos. Eu não sou nada forte, né? Já vi, não vai dar certo pra mim esse negócio. Mas de sumô, mas aí eu acho que aquela roupa ajuda uma a empurrar a outra. Será? É mais equilíbrio também, né? É, a roupa ela é acolchoada, não machuca, é um pouco pesada, mas ajuda a empurrar tudo. Vamos lá. Quem será que vence esse desafio? E tem o terceiro, né? E tem o terceiro, que é a waterball. É uma bolha aquática, vocês vão entrar, nós vamos inflar e aí eu vou dar o ok e vocês vão correr. Quem chegar primeiro no outro lado, vence. Ou seja, a gente vai correr sob a água, é isso? Isso. Em cima da água. E naquela bolha fechada, você tem medo de local fechado, né? Ai, eu sou um pouco claustrofóbica, eu tenho medo, sabia? Eu fico meio agoniada. E nesse calor? Ai, meu Deus do céu. Ai, minha Nossa Senhora. Tá fazendo solzão hoje. Pois é, lembrando que o nosso desafio aqui tá um a um. A Mica venceu o primeiro, que foi o do cachorro quente. Eu venci o segundo, que foi o desafio da dança. E agora a gente vai pro desempate. E aí, Mica? Vamos lá? Quem será que vai levar melhor, hein? Vai lá. Que vença melhor. Vamos nessa, vamos começar. E aí, Mica? E aí, Mica? Eu tô com isso! Ele tá cansando! Socorro! Gente, eu tô ficando cansada! Me lembro! Música Vai começar! A gente veio assim devagarzinho, parado porque é fácil! Música Aí o bicho acelera! Música Ai! Música 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 Socorro! Ai meu Deus! Eu não gosto mais! Vamos embora! Socorro, gente! Isso gozou muito! Meninas, vocês foram fracas demais! Fracas? Vai lá no meio desse soco lá nesse negócio aí pra tu ver! Tem que ter fôlego pra caramba! É, mas a Micaele venceu! É, tá 1x0 pra Mica então agora nesse desafio, hein? Só o primeiro, hein? Porque ainda faltam dois, né? E agora? Será que a gente empata no segundo ou será que a Mica sai na vantagem? Ou será? Vamos pra lá então agora pro desafio do sumô! Vamo nessa! Música Música Round 1, Fight! Agora eu não consigo levantar daqui sozinha não. E agora, ai como levanta daqui! Cês tão cansadas? Imagina! Tô andando um pouquinho. Morri! Ai! Dessa vez a luta foi divertida, mas a vencedora foi na tarde. Uuuuh! Valeu! Agora eu vou falar uma coisa. Um a um, né? Parabéns pra essa galera que luta. Olha, porque, meu Deus do céu, não é fácil não, meu povo. Não é fácil. Qualquer luta é difícil. Ainda mais com esse negócio aqui que a gente tá... Bora logo tirar esse negócio que eu quero ficar na piscina. Que é o nosso extremo e último desafio. Né, Bruno? A gente tá achando que essa piscina vai ser refrescante demais. Será, gente? Tá um a um, né, Nath? Um a um aqui. Coloca teu um aí. Agora, ai meu Deus. Vamos pra próxima. É a hora da verdade. Vamos lá. Gente do céu. Olha só pelo que que a gente passou. Que situação. A pessoa vê a gente aqui bonitinha, armadinha, penteada. Toda mocinha. Aí chega ali e lá está a gente de perna pro ar. Pois é. Eu vou te falar uma coisa. Nesse segundo desafio aí que foi a luta do Somô, eu já tava passando mal. Acho que por conta do calor. E a gente colocou essa roupa também, né, que deixa a gente toda fechada ali. Ainda tinha luva. Tinha um capacete. Nossa, eu tava morrendo ali já de calor. Mas eu venci a luta, você venceu primeiro. Ou seja, empatou aí só nesse desafio. Ainda tem o desempate que você vai acompanhar daqui a pouco. Quem será que venceu a última prova desse desafio e ganhou, hein? Achou engraçado. Achou que a gente sofreu. Não viu nada ainda. Espera só um pouquinho que no próximo bloco a gente mostra pra você como é que foi. Aí a terceira etapa do nosso terceiro desafio. Oh, coisa sofrida. A gente enfrentou três etapas de circuito de brincadeira. Mas também a gente se divertiu muito, né? Ó, a gente já volta, tá? Daqui a pouco, logo depois do intervalo. E você que tá em casa vai ficar sabendo. Quem levou a melhor nessa revanche? Eu ou a Mika? Quem será? Um pouquinho... Um pouquinho. Um pouquinho. Obrigado.